Qual o ranking de aço? Ih, eu tava 19, agora devo estar em 200, depois de tanta derrota. Ah, mano, outro Nasus no meu time, velho. Se esse Nasus não comprar ATP, velho, acabou. Amor, você tem todos os campeões? Cara, eu tenho a maioria, eu tenho mais da metade, eu acho. Quer ATP? É teleporte. Tu joga no PC, eu jogo no iPad, mano. Por que o cara mandou uma vida, velho? Não sei. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 A Evelyn parou de bater no cara. Estou sem câmera por enquanto, estou atrás da Hardan aí. Com meus novos campeões, acho que dia 12 agora vem um, depois dia 22 vem outro, se não me engano. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Meu amigo do céu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Meu amigo do céu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Meu amigo do céu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Meu amigo do céu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri